Havia um barato, havia um barato Já não há quem queira, já não há quem queira Fiquei tão barato Ah, na minha igreja, na minha igreja já morreu um rato Se eu tivesse amor, que me tenha dado Tinha casa cheia, tinha casa cheia Até ao filhado, já morreu um rato Lá na minha igreja, havia um barato Já não há quem queira, já não há quem queira Fiquei tão barato Lá na minha igreja, lá na minha igreja já morreu um rato Eu me abaixei e o barco não anda Tão no meu amor, lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Lá na minha igreja, baixei e o barco não anda Tão no meu amor, lá na minha igreja, levanta Lá naquela banda, eu cá deste lado Eu me abaixei e o barco não anda